E aí povo, tudo bem com vocês? Bora aqui então pro x1 da apelação extrema, então. Bora de... eu ia na rolha, né? Bora de rogar o zão, até nem show. Eu sou player 1, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Daniel Brassi, se você gosta de cof, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Deixa sua curtida aí no vídeo, porque ajuda muito, sério. Let's go, gente. Tô jogando no Fat Cage, no nome do... nome do emulador, tá? Ah, drop aqui nas copas. Ele vai pular toda vez ali no canto, né? Que chorinho, tem. É, dessa vez eu não me saí nada bem. Eu achava que era impossível, gente. Mas estou jogando com 3 o 10. Olha o Bey te vindo. Athena, quando eu te pegar... Eu xe me macho. E jogando o go eu 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 coloquei a tena por ultimo, onde eu tava com a cabeça, eu não sei jogar com essa mulher Sou o show verde É um baritão, mano Quer jogar pequeno? Vambora, mano A clássica Ah, sério? Não acredito que eu perdi essa ficha, pra mim o especial da Atena tirava os requeridos do Shoi Que lixo Garanto que se fosse eu contra, eu tinha tomado, gente É sempre assim o rolê Vambora Você tem o rogal, mas eu tenho Atena Olha o tamanho dos personagens Olha o tamanho dos personagens Não acredito que eu perdi essa ficha Se eu acertei, será que vai cheirar minha vida? Não Arquitada, 3, 4 Atena Eu quero comer Atena Nossa Atena Atena Eu quero comer Atena 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 Tchau. O secretão do Rugal, ele fica, né, no começo, ele fica sem ter Hurt Box, então, não pegou. Nice. Vocês me falaram que o melhor jeito de tirar o secreto do Shui é fazer Shoryuken, né? Vou tentar fazer. É que, pela lógica, na minha cabeça, sempre quando eu fazer o especial que ele leva no canto, vai tirar. Sempre. Atena de trajes de banhos. Não mandou, mano, a magia. Para fazer o que eu tenho que fazer de melhor. Epa! Ai, 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 ai! Ai, não! Que vergonha jogando de Atena. Sério, mano. Ah, o risco. Ah, entendi. Para fazer, então. Mando secreto. Sério? 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 Doideiras e loucuras. Vem aqui. Vem aqui, né? Isso é que eu quero. Eu joguei que nem um Mubi agora, né? Corre isso que veio. Isso aqui ele ia fazer especial, era. Perdei ele logo, viu? Galera, perdão aí pelo nosso querido oponente que fica deixando o jogo de anões, assim. É, ficava ruim pra assistir, mas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, né? Ixi, que isso, véi? Ixi, uai. Nossa, meu pai amado. O Shree vai ter que jogar muito agora. Não, gente, é assim. Eu vou jogar a favor do quê? De eu acertar um chute fraco abaixado e duplo. É isso que eu vou fazer. Não tem outra esquema de ganhar. Pode, é pra deixar baixar. Eu tô nem vendo, mano. Você não tem secreta ainda. Agora você tem. Ok. Deixa eu acertar um combo, já vai igualar o jogo. E aí, eu vou jogar o jogo, já vai igualar o jogo. Viramos o bagulho, velho. É isso aí. Não é pela ação, mano? Vamos embora pela ação, então. É isso aí. Vamos fazer isso. Andy? 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 A cara dele. O Andy? 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 Vamos lá. Viu? 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 O Andy? Viu? 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 Perfeito FIRIU A briga, briga de baratas apenas. Tem secreto aqui já? Agora eu tenho. Será que vai ter tempo de encher vida? Acho que não. Sacanagem. Galera, desculpa, mano. Mas esse jogo é isso aí. Parece que eu estou jogando com outros maninhos da quebrada aqui, mano. Era desse jeito, desse jeito mesmo. Cagada. 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 Noss Hahahaha! Hahahaha! Ok! Pai, Melhor! Tô indo pra essa, mas que nem um trouxa! Um idiota que eu sou! Hahahaha! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Andando com a Atena já era gente Será que dá? E aí E aí Não vai dar. Tá de sacanagem com a minha cara, véio. Tá de sacanagem com a minha cara, véio. Tá de sacanagem com a minha cara. Tá de sacanagem com a minha cara, véio. 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 Tá de sacanagem com a minha cara.